Salve Boris, eu sou o Gabriel Souza, eu sou o Bruno Borges, e nós somos a Brasil Bodybuilding News. Eu comecei a treinar com 14 anos. 14? É, e já, mano, assim, cara, quando eu comecei a treinar, já foi a minha paixão, assim, já falei, caraca, que coisa gostosa, que bagulho da hora. E aí eu comecei a ter muito resultado, porque talvez pelo fato de eu ser magro, mas ser atleta, já estava no esporte há 10 anos, com 14 anos. Sim, exato. Então, comecei a desenvolver muito rápido, de uma forma que aquilo já começou a criar em mim aquele negócio de, cara, onde você pode chegar? Quero mais. Quero mais, quero mais. E isso treinando, duro, sem parar, sem nada, né, porque eu não tinha nem dinheiro pra tomar uma suplementação. Então, fui indo e, tipo, vamos dizer assim, com 18 anos eu já tinha 100 quilos e 50 de braço. Nossa! Então, pra você ver a dedicação que eu tive, cara, assim, como eu digo mais uma vez, eu vou dizer, a consistência, né? É, é isso. Então, o trabalho duro e a consistência, ele não te trai, né? É. Então, foi o que eu fiz. Com 14 anos eu comecei, um cara com 62 quilos, magro e... 62? 62 quilos. Quanto tem de altura? 169. É. Eu lutava, pra você ver, quando eu entrei no jiu-jitsu, eu lutava até 66. Caramba! E aí, o macaco me botava pra lutar, às vezes, acima de 100 quilos, acima de 97 quilos, que era a categoria, e me botava na categoria acima de 97 com 65 quilos, 64 quilos. Sério? E aí? Ah, ia embora. Ainda mais moleque, pegava os gordão, né, cara? Então, botava os gordão pra baixo e... Caramba! Que louco! Então, mas já sempre ele, né, ele me incentivando nesse sentido de querer me botar nas roubadas mesmo, pra você, né, se virar. É, você vai evoluir. E, então, você conciliava o jiu-jitsu com a musculação? Sim, sim, todo dia. Não te atrapalhava? Nada. Porque tem muita gente que fala, ô, puta, tô treinando muito a musculação, tô ficando duro no jiu. É, mas... Ou, tô treinando muito o jiu, e toda vez que eu treino, dói alguma coisa e me inferra lá. Então, como conciliar? Então, vamos dizer na primeira parte, vamos comentar a primeira parte. Cara, 14 anos, 15 anos. É. Mano, você... Tá fazendo tudo e tá suave. Você dá risada, né? É, você dá risada. Você não tem dor, você não tem isso. Então, eu fui sentir isso numa outra fase, que é o entrar... Que aí foi quando eu parei o jiu-jitsu. Então, como tu fala, com 14 até 20 e poucos anos, cara, não tem como ser reclamada de nada, né? Então, não sentia isso, acho que justamente pela idade. Pela idade. Pela ser um cara muito novo. Tá, e quando que você aprendeu sobre a musculação? Porque essa pergunta eu faço pra todo mundo. Por quê? É muito curioso. Todo mundo entra na academia. Legal. Só que entrar na academia é uma coisa. Treinar direito é outra. Sim. Aprender que comer direito e fazer dieta é outra. Sim. Que a suplementação é outra. Que os esteroides fazem parte. Então, são fases. E é muito engraçado, porque quando as pessoas me perguntam, Renan, você treina quanto tempo? Eu falo, pô, eu treino desde os 14, 15 anos. Só que de verdade, só depois dos 21. Por quê? Eu nem considero, velho, antes. Porque eu ia lá, fazia lá uma coisinha ou outra, mas comia tudo errado. Eu saía, ia curtir, ia nas festinhas, nas matinês. É, o resultado não era o... Isso, então assim... Tinha, mas não era o... É, fazia o que tinha que fazer lá. Que nem na minha época de faculdade mesmo. Eu trabalhava com meu pai de manhã, cedinho, até fim de tarde. Ia direto pra faculdade. Saia da faculdade às 11 e eu ia treinar na única academia que fechava uma da manhã. Tu saia correndo pra treinar. Eu saia correndo. E quando eu era liberado antes, eu agradecia, porque eu ia dormir mais. Puta, terminou meia hora antes. A aula, 10 e meia. Já era suficiente pra ficar contente. Todo mundo ia pro bar. Eu ia voando pra academia. Porque eu ia falar, mano, eu vou treinar à meia-noite e tô em casa, velho. Então, é muito louco. Só que o treino não é a mesma coisa. Então, em que momento você entendeu, alguém te falou, ou você pesquisou, que, pô, treinar certo é dessa forma e eu vou ter resultado comendo, fazendo uma dieta. Quando você fez sua primeira dieta, por exemplo? Bom, isso eu dei muita sorte, cara. Porque, assim, eu comecei na musculação. Eu demorei uns dois anos, cara. Por isso que eu talvez cheguei nos 18 anos já. Bem. Bem. Porque eu tive a sorte de ter uma academia ali perto de casa que tinha um cara, que hoje o cara, porra, também é um... O cara tá nativo até hoje. Um puta cheio. O cara tem 60 anos. E, na época, o cara me via do jiu-jitsu. E o cara era um admirador do jiu-jitsu. Ele adorava jiu-jitsu. Só que ele não tinha tempo pra fazer, mas ele me via. O cara... Você via que o cara vibrava com as minhas histórias de campeonato, competição, tudo. E eu... As dele, né? Dos treinos, tudo. Que louco. E aí ele meio que pegou e começou a me preparar, assim, como um atleta mesmo, sabe? Com 16 anos. Então, ele falava, cara, você tem que fazer dieta, eu vou te passar a tua dieta. Você tem que treinar tal músculo, tal assim, assim. Eu vou te ajudar a treinar. E com 16 anos, eu acredito que foi ali que eu comecei a já sentir o caminho da coisa, sabe? Nossa, então foi novo, pô. Mesmo que ele ainda, na época, sem muito conhecimento, porque a gente não tinha tanta informação, o conhecimento dele que ele tinha, cara, ele já me deu um empurrão ali muito grande. Ao ponto de eu chegar com 18 anos, por exemplo, entrar numa faculdade, todo mundo já me conhecia pelo época. Ah, o cara é o grandão do direito, não sei o que, o cara que faz direito, bombadão. Então... Mano, imagina na faculdade de direito, velho. De regata. Um maluco bom, gigante, bolado de... Casulento do torta. É. Você é louco, assustador. É. Mas foi... Eu dei sorte. Nisso eu dei muita sorte. E, cara, assim... Porque... Hoje é um pouco mais fácil, mas naquela época não tinha coach, não tinha nada disso. Não, muito difícil. Eu dei sorte num cara meio que me adotar, digamos assim. Então, ali com 15, 16, você aprendeu mais de treino. E quando de verdade você lembra que você fez dieta? Você programou, pesquisou, pesou uma comida? Quando você fez dieta? Primeira vez na vida? É, pesar nem tanto. Mas dieta eu comecei a fazer com 17 anos. Também. É. Com 17, 17 anos eu comecei a fazer dieta, de comer as mesmas coisas. Esse cara te ajudou. É. Os mesmos... Todo dia, a mesma coisa. Ele chegou e falou, Tiagão, é o seguinte, você quer crescer? Você tem que fazer isso e isso. É isso. Ele falou, cara, a dieta é mais importante do que o treino. Ah, que da hora. Foi o cara que começou a me orientar. Ele falou, você vai tomar um hormônio? Você vai, mas deixa... Vamos usar ele como a cereja do bolo. Vamos trabalhar primeiro o teu corpo. Vamos ver onde você puxa. Mano, agradece esse cara aí, velho. É, não, cara. Porque não é... E foi tudo, assim, foi tudo caminhando. As coisas foram funcionando. Ao ponto de eu chegar com 18 anos e já ser um cara que me destacava no meio da galera. Assim, já um cara grande. Um cara que já todo mundo vinha me pedir dica. Onde eu chegava, o pessoal vinha me perguntar sobre dieta, sobre treino. Então, já virei, já deixei de ser um cara que praticava e comecei a virar uma referência. Sim. Já com 18 anos, entendeu? Que louco. E aí, quando você conheceu os hormônios, você já queria usar antes? Ah, doido, né? E aí, tipo, o cara falava não. E quando que você falou, pô, agora vou começar aqui, agora vou sair do que eu tô e vou evoluir? É, então, no jiu-jitsu já era doido pra usar, porque a galera já usava, né? Então, você via os caras com baita shape já, os caras fortes pra caramba, pra rolar. Mas e aí, você chegava nos caras, os caras não falavam não, não vai usar não? Não, não, tá muito cedo, tá muito novo. É mesmo, né? Espere um pouco. Que doido. Mas eu falava, pô, não tem nada, cara. Mas que bom, porque hoje o cara quer ganhar dinheiro, ele fala, não, tá aqui. Porra. Não, é. Aí fode o cara, né? E eu já tinha contato, vi os caras tomando e tudo, mas, assim, a primeira aplicação que eu fiz, eu tinha 17 anos. Ah, legal. Aí foi a primeira vez que eu usei hormônio. E já tava na pegada. Não, já tava bem, assim, já tinha um shape já. Você lembra o primeiro ciclo? Lembro, lembro. O que que era? A Aristana foi o Instrol, aquela Instrol bujãozinha, né? Oh, Instrol, é W, né? É, W. Tá usando a W. Que era da Zambon. Era branquinha, aquosa. Aquosa. Vinha na caixinha cinza. Não, vinha naquela caixinha cinza com três ampolinhas. Nossa, velho. Eu lembro que eu usei ela e usei Durateston. Aí depois eu lembro que foi o meu primeiro ciclo, porque eu tinha muito medo de injeção. Ah, é? Eu lembro que a primeira que eu tomei foi meu amigo aplicando na rua. Mano do céu! E apaguei em cima dele, cara. Você desmaiou? Você desmaiei em cima dele. Mano! E aí? Eu falei, ah, mano, não é pra mim, né? Já era. Caralho. Mas aí no dia seguinte eu tava querendo... É, quero mais do outro lado. Já foi. Eu lembro, pô, e aí foi, cara. Sinceramente, assim, teve as pausas, mas nunca parei, cara. É, porque é quem vai usando e vai amando o esporte e entendendo. Quanto mais conhecimento, mais poder. É, e mais inteligente. Você vai ficando nessa vibe errando. Você vai vendo os amigos errar. Então, aí você começa a entender. Mas é que eu sempre tive essas pessoas, assim, que sempre me ajudaram muito, assim, a não também desprocar nesse sentido, né? É, isso é importantíssimo. Cara, tipo, o meu ciclo era o quê? Uma estrol, uma dura por semana, sabe? Uma estrol, uma semana dura na outra. Era assim, isso o ciclo. Nossa, que doido. Entendeu? Então, quer dizer... Nem sabia de meia-vida. Nada. Não sabia de nada, né? Nada, era isso aí. Era, tipo, duas estrolas numa semana, se não uma estrol, uma dura na outra semana. Sim. Era assim, fazia seis semaninhas e já, puta, tá bom pra caramba. É, olha lá. Seis semanas já, mano, eu vou morrer, não me dá câncer. Tem que fazer o TPC agora. Ou nem sabia o que era o TPC também. Peraí, naquela época, porra, você é louco. E é isso que eu pontuo sempre pra você aí de casa. O TPC era a noite antes de dormir. É, aí sim. Liberação de testa natural. Os caras vão ter que liberar a testa. É isso. Não deixa parar. Mas o que eu falo muito pra galera de casa, que eles têm que agradecer e usar isso. É, você é louco. Hoje, você tá no YouTube, você tá no Google, você tem muita informação pra não errar. Pra não cometer esses erros. É, você tá no Google, 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 você tá no Google